A mulher negra precisa sim ter o seu espaço maior, a mulher negra é resistente e a gente ainda sofre mais ainda. Então precisamos sim, nesse 20 de novembro, ainda mais discutir, debater, refletir e nos fazermos presentes em todos esses espaços. Como falou a professora, de oportunidades para a nossa população negra que tanto deseja e quer esse espaço e com certeza com esses esforços, sobretudo com esse momento que nós celebramos. Em poucos municípios do Brasil, 832 municípios dos nossos 5.577, 832 de Porto Nacional tem mais uma vez, escreveu a sua história, Sobretudo naquilo que nós temos de mais forte na nossa luta que o Porto Nacional construiu, tanto na área da saúde, da educação, da cultura e hoje nós estamos dando mais uma vez, exemplo para o Tocantins e para o Brasil, que é necessário sim, que nós possamos cada vez mais valorizar. Música 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 Música